Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui dar pra vocês uma receitinha dessa vez de ano novo. Querem conferir? Continuem assistindo ao vídeo, vamos lá? E os ingredientes são Uma lata de creme de leite Aí no vídeo tá duas minhas, é porque eu errei, mas é uma só Dois pacotinhos de gelatina de abacaxi Uma xícara de açúcar E um abacaxi Pro primeiro passo, meninas, a gente vai dissolver a gelatina Então a gente acrescenta numa panela 250 ml de água E depois mais 250, porque são duas gelatinas Se fosse só uma, seria somente uma de 250 Mas vamos lá Então a gente coloca duas de 250 na panela Liga o fogo E espera ferver O próximo passo, meninas, depois da água ferver É desligar o fogo E jogar os dois pacotinhos de gelatina Na panela mesmo, fervendo Aí você dissolve bem Mexe bem pra não ficar nenhuma pelotinha E joga numa travessa Que vocês vão ver no próximo passo Depois que vocês colocarem a gelatina quente na travessa que vocês escolheram Vocês vão colocar 200 ml de água gelada E depois mais 200 ml Porque são duas gelatinas Em vez de ser 250, coloque 200 Porque daí sua gelatina fica mais durinha, ok? Aí fica mais bonitinha, fica mais apresentável E depois põe na geladeira E deixe ficar durinha por mais ou menos 4 a 5 horas Enquanto sua gelatina fica na geladeira Ficando durinha Você vai preparar o abacaxi Então você vai pedir ajuda pra um adulto E pede pra ele descascar todo o abacaxi Depois ele vai tirar todos esses buraquinhos Que ficaram, não absolutamente todos Mas os mais feios, os mais pretinhos, vocês tirem Pra ficar uma coisa mais gostosa Não ficar espinhando na boca Depois que você tirou todos esses negocinhos Você vai cortar o abacaxi no meio E não vai usar o miolo do abacaxi O miolo do abacaxi, pra quem não sabe, ele é durinho Então tirem os dois miolos Que como você vai cortar no meio, vão ficar dois miolos Tirem eles e piquem o abacaxi bem picadinho Enquanto vocês forem picando o abacaxi Vão jogando ele na panela de pressão Aí depois você vem com a sua xícara de açúcar E joga em cima dos abacaxis Mistura o abacaxi com açúcar E depois acrescenta 700ml de água Pode ser fria, menos fervendo Pode ser fria ou normal Aí você adiciona 700ml de água Coloca no fogão, na temperatura alta E quando estiver fervendo Você deixa por mais 5 minutos e desligue Bom meninas, depois que saiu da panela de pressão O caldo fica desse jeito E daí você vai esperar a gelatina ficar pronta Pra depois jogar em cima da gelatina Depois que a gelatina estiver pronta, durinha Você vai pegar todo esse caldo com uma concha E jogar por cima da gelatina Vamos cobrir a gelatina com esse caldo E o abacaxi Depois que você cobriu toda a gelatina com esse caldo Você vai pegar o seu creme de leite E vai jogar ele por cima da gelatina Com o abacaxi e o caldo do abacaxi Aí você vai misturar os dois Sem mexer na gelatina Tomando muito cuidado Depois de pronta, meninas A gelatina fica desse jeito Fica uma delícia Não deu pra gravar experimentando Mas fica muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, cliquem em gostei aqui embaixo Um big, big beijão E tchau, tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON